Gente, muito boa tarde! Está no ar a nossa vitrine, a nossa vitrine Aprenda e Paz. Olha, hoje tem um VT lindo com o Wagner Leopoldino, mas ele é uma pessoa espetacular. E é uma pintura em gesso de São Francisco de Assis. Você vai se apaixonar por essa técnica por ele, que é uma pessoa que emana amor. Bem como a nossa, sei lá, Camarena, que também é puro amor, traz umas peças lindas. Tem um sapinho aqui, coisa mais querida, gente! Olha que lindeza! Agora, vocês vão amar o que ela vai ensinar hoje, porque além de ser uma peça bem bonitinha, bem bonita, ela também tem uma finalidade, que ela vai contar. Bem-vinda, muito bem-vinda! Eu que agradeço, estou super feliz de estar de volta aqui. Eu também, porque a gente já conversou... Ah, sim! Olha que graça! É uma luvinha, noel. Vocês vão aprender a fazer com ela. E aí a gente pode unir com um cordãozinho. E... É que não está mostrando. Tananana! Olha o que tem dentro! Balinhas! Mas não vai sobrar uma, não. Olha que ideia bacana! E aí, Elá, você pensou em pendurar, por exemplo, em algum lugar na casa, na parede? Era essa a ideia? A minha ideia é assim, né? Você tanto pode pendurar na árvore de Natal, né? Também. Pode pôr chocolatinho também, fica bacana. Mas também pode pôr na decoração da sua casa, né? Se tiver lareira, fica bonitinho também. Ai, que show! Essa foi a ideia. Mas também, né? Onde você quiser, na sua casa, ali pertinho, né? Onde você vai montar a sua mesa. E aí você pode fazer o cordãozinho. Então, assim, eu falei luvinha, noel, mas aí tem de duende também, né? Mudando a cor, você faz outras peças também. E é o amigurumi? Não é o amigurumi. É o amigurumi. É o amigurumi. Sim, é o fio amigurumi. E ali na bordinha, eu coloquei o pelúcia, pra ficar fofinho. Bárbaro! Vamos começar! Vamos lá! Então, vamos lá. Deixa eu pôr aqui direitinho. Então, estou com agulha Clover Amur 2,5. Estou com o fio amigurumi, que ele é 100% algodão da Círculo. E a gente vai usar a técnica do amigurumi. Anel mágico, vou trabalhar com os múltiplos de 6. Então, faço anel mágico, 6 pontos baixos dentro do anel. Você pode ver que estou usando o ponto square, né? Que eu pego aqui por cima, tá vendo? Então, faço, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou fechar esse anel. E agora, vou trabalhar os múltiplos de 6. Então, quem já faz amigurumi sabe que agora farei aumento em todos os pontos. Um ponto baixo, um aumento. Dois pontos baixos e um aumento. E aí, eu chego aqui em 3 pontos baixos e um aumento. Então, vai ficar uma rodinha assim, né? Então, comecei aqui, né? Depois tem a receitinha também, tá? Para acompanhar. E agora, eu vou trabalhar somente pontos baixos. E vou até a décima carreira. Então, agora, eu continuo. Então, os aumentos vão só até 3 pontos baixos e um aumento. É uma peça muito rapidinha de fazer. Foi isso que eu pensei. Você pode fazer, inclusive, para dar de presente. Colocar na caixa de presente. Também fica bem bonitinho, né? Ah, fica. Fica muito fofinho. E aí, eu vou continuar aqui em pontos baixos. E aqui, ó. Já tenho aqui o passo adiantado. Deixa eu só organizar aqui. Então, aqui eu tenho, né? Aqui que eu fiz, ó. Então, quando você faz os 10 pontos baixos, né? Vai até a décima carreira. Aí, vai fechando, que é aqui a pontinha da luva. Tá vendo? Aham. E você faz também aqui, ó. É o dedão, né? Se olhar ali, é o dedão da luva. Eu só fiz anel mágico 6 pontos baixos. Aumento em todos os pontos. E fiz 6 carreiras somente de pontos baixos. E arrematei. Então, agora, é bem simplesinho. Só pra fazer o dedão, né? Pra ficar esse detalhe, que eu achei bem bonitinho. Então, aqui eu tenho 30 pontos nessa carreira. Então, agora, terminei, né? Fiz as 10. Agora, eu só vou pegar aqui. Eu vou introduzir a agulha aqui por baixo das duas alcinhas. E agora, eu vou crochetar junto. Então, é uma peça muito rapidinha. É muito facinho de fazer, ó. Tá vendo? Tá vendo? Eu passo a agulha e pego ali por baixo do outro pontinho também. Tá vendo? Ó. Passo pelas quatro alcinhas. Uhum. E crocheto por 6 pontos. Tá vendo que eu sempre uso 6. Eu usando sempre... Sempre pensando nos múltiplos de 6. De 6. Pra ficar mais fácil a gente lembrar as receitas e criar um padrão também. Uhum. Então, aqui eu vou crochetar por 6 pontos baixos, pegando aqui no dedão. Então, eu não vou acrescentar ponto. Tá vendo, ó? Então, eu vou crochetando por 6 pontos. Fiz 3. Só pegar aqui, ó. Tem só que olhar aqui e prestar atenção se você não pega no mesmo buraquinho, tá? Tá. É só esse o cuidado que tem que ter. Então, 4. Ó. 5. E 6. Então, é muito fácil, ó. Eu sempre olho pra ver se não pega no mesmo buraquinho. Então, é aqui. E aqui, agora, eu continuo normalmente em pontos baixos. Já prendi uma parte do dedão. Falta a outra parte. Então, aqui eu já tenho o passo adiantado. Ó. Já dei a volta. Tá vendo? Então, é o que eu acabei de fazer, né? Prendi aqui. Então, deixa eu só voltar o marcador aqui. Sempre marcando, né? Que fica mais fácil. Pra você não perder. Se lembrar, né? Em que carreira você está. Pra não passar aqui. Então, agora, ó. Prendi esse dedo. Agora, eu venho aqui. Então, eu não vou crochetar nesta carreira. Vou crochetar aqui do outro lado do dedão. Facinho? Facinho. Você explica super bem, né? Ah, obrigada. Então, prendi 6 pontos nesta carreira anterior. E os outros 6 pontos nesta carreira. Uhum. E aí, eu vou seguir em pontos baixos. Deixa eu só pegar o marcador. Eu sigo em pontos baixos até a 15ª carreira. Então, contando daqui até aqui, ó. São 15 carreiras. Aqui. O que que eu fiz? Terminei. Aí, eu fiz duas correntinhas. Pulei um ponto baixo. Né? Aqui da base. E um ponto baixo. Eu fiz isso daqui, ó. Fiz as duas correntinhas. Pulo um ponto. Venho no próximo. Pra quê? Pra eu ter a base agora. Pra fazer o punho da luvinha. Porque eu fiz ela no fio amigurumi pelúcia. Pelúcia. Que também é bárbaro. É. É maravilhoso. Eu tô com várias ideias de Natal com amigurumi pelúcia. Eu acho muito bacana misturar os fios, né? Da família amigurumi. Dá pra fazer muita coisa legal. Aí, agora aqui, ó. Nem precisa. Vamos direto aqui. Eu vou pegar. Agora, eu vou trocar de agulha, tá? Eu vou pra três e meio. Por quê? Porque eu vou usar o fio pelúcia. Então, agora, eu ia fazer o arremate. Mas nem precisa, na verdade. Vocês podem só, tá vendo? Pegar o fiozinho. E agora, eu coloco a agulha. Eu vou trabalhar somente dentro do espaço de correntinha. E agora, eu pego o pelúcia. Viu como é rapidinho? Rapidinho. E agora, aqui, eu vou fazer dois pontos baixos. Dois pontos baixos em cada espaço de correntinha. E a luva é só isso. Não é tranquilo? Tranquilíssimo. Quem tem em casa fala, já vou sair fazendo. Sim. Aí, eu vou dar toda a volta. E aqui, eu faço, novamente, seis carreiras. E aí, ao final, é só dobrar. Eu tenho a luvinha. Usando o fio amigurumi. E o pelúcia. O vermelho. Isso. E o pelúcia, nessa parte branca, ambos da círculo, tá, gente? Sim, é. O pelúcia aqui é a cor 8001, né? Que é o branquinho. E, às vezes, o pessoal fala sobre a mistura. Às vezes, fala, né? Uma pessoa falou assim pra mim, Nossa, você mistura, né? As famílias do fio amigurumi. Eu não vejo problema algum. Acho que fica bem bacana. Acho que enriquece o trabalho. Sim. Porque eu pensei, ah, tudo bem. Posso fazer com o fio amigurumi branco. Poderia, né? Sem ser o pelúcia. Mas o pelúcia, desse aspecto de... Do punho mesmo, né? Do Papai Noel. Acho que ficou muito bonitinho. E aí, ó, tá vendo? Aí, eu vou fazer as seis carreiras. Aí, é só dobrar. E aí, vai ficar ali, igual aquela luvinha. Só que ali, eu passei só um rabo de rato. Eu posso pegar, gente? Vou desmanchar aqui, porque eu quero que agora ela me ensine. Ensine vocês, lógico, né? Como que a gente vai emendar um no outro. Ó, aqui, ó. Foi super facinho, ó. Eu só passei com a agulha, tá vendo? Eu peguei a agulha, passei o rabo de rato. Ó, tá vendo aqui? É o nome desse fio? É, é da círculo também. Rabo de rato. De rato. Isso. Olha que show da círculo, gente. Tá vendo, ó? Eu só passei. Aí, pra ele não ficar escorregando, eu só dei um nozinho, ó. Pronto. Bem simples, né? E aí, achei essas balinhas douradas. Achei que ficou bem bonitinho. Ficou barba. Pra dar esse toque, assim. E acho que fica lindo. Até você colocar, assim, em cima da mesa, se você quiser. Como eu falei, pendurar. Imagina. Olha, deixar uma luva, por exemplo, pra cada convidado. Nossa, que lindo. Põe no prato, sabe? Faz uma mesa aposta. É, é. Mimo do Natal. Vai ficar maravilhoso. Coloca... Pra cada convidado, coloca a luvinha, põe no meio do prato, vai ficar maravilhoso. Fica bem bonitinho. Gente, que coisa mais... Eu tenho vontade de pegar e olhar, assim, pertinho, sentir com as mãos. Porque esse fio aqui, pelúcia, o toque dele é um absurdo, né? Temos todo esse tempo e lá nós vamos ter que dançar. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tá vendo, gente? Até pra fazer um gorrinho do Noel, não? Sim. Aqui, praticamente, a aula acabou. É. Mas se você quiser passar mais algumas dicas desse fio, enfim... É, na verdade, o fio amigurumi, você pode fazer diversas peças, né? Não apenas amigurumi. É um fio 100% algodão. Isso significa o quê? Que ele não causa alergia, então você pode fazer peças infantis também, se você quiser. Tem gente até que faz tricô com esse fio. Então, a gente tava conversando, consigo fazer tricô com ele? Sim. Consegue, sim. É um fio bastante... Assim, é bem agradável, né? Ele é bem maleável. As cores são maravilhosas, tem muita cor, né? É. Eles lançaram agora algumas cores novas também, dá uma olhadinha. Tem quatro... Acho que são quatro cores novas, são bem bonitas também. E como eu falei, né? Você ir pensando e fazendo de várias cores. Você pode fazer todos coloridos. Você pode usar um novelo de cada cor para fazer as luvinhas. Eu sou muito curiosa e eu fico reparando. Tá vendo esse pote aqui do meio? O que que você fez nele? Porque eu gosto quando a gente consegue ter um pote em casa, ter materiais que a gente possa dar a eles uma carinha nova. Você fez algo na tampa? Você fez o quê? Um crochê? É. Na verdade, essa é uma coleção da Circo. Isso se chama Gorro Kids. Inclusive, eles lançaram novos bichinhos. E, a princípio, é para fazer gorro. Esse bichinho, ele vem no novelo. Ah, perfeito. Então, às vezes, se você ainda não faz amigurumi, que é uma delícia, né? Fazer amigurumi. Se você ainda não faz... Ah, eu só faço crochê. Ainda não tenho, né? Não faço essa técnica do amigurumi. Você pode aproveitar esses kits, né? Que já vem tudo prontinho. Que era, a princípio, para fazer um gorro, né? Mas aí eu fiz naninha. Adorei. Essa ideia ficou muito bacana. Sim. Porque dentro tem a luzinha que a gente pode deixar ela iluminando a nossa casa. É um detalhe que você coloca em algum canto da sua casa e traz a luz do Natal. Exatamente. A essência do Natal. Você pode fazer como presente de Natal também. Lindo. Então, eu fiz só a tampinha, como você mesma falou, né? Às vezes, tem potinhos e pode fazer potinhos de diversas alturas e pode trabalhar também, né? É decorar a sua mesa. Às vezes, uma mesa, assim, para as crianças, sabe? Depois elas ganham de presente. E olha, criança nunca mais vai esquecer. Ah, não. Não esquece. Não vai nunca mais. Gente, a gente... Nós somos feitos de memórias. Aqui, ó, também. Tá vendo, ó? Ai, que show, gente. Esse daqui, ó. Esse daqui também é da mesma coleção. Tá vendo? O hipopótamo. Ó. E aí, eu fiz a guirlanda também. Essa guirlanda não tem a parte isopor por dentro. É só a pluma, né? Só a fibra. E aí, eu fiz também pensando... Mas foi eu sentir, né? É. Sabe o que é bacana? Quando dá tempo. Eu gosto muito de mostrar para vocês, quando as artesãs vêm aqui, artesãos, outras peças, porque eu acho que abre a mente, né? E artesanato é você dar asas à sua imaginação, sem querer formar um chavão, mas já formei, a trabalhar a criatividade, assim, o instinto, a intuição, que é tão importante. Esse fio amigurumi, ele tem simplesmente uma cartela de cores. Sabe quantas cores tem? 53 cores. Quando a gente compra um fio, a gente quer muito mais que maciez, um toque gostoso quando a gente vai crochetar. Ou, no caso, como ela tão bem explicou, tricotar, que também serve muito bem. A gente quer o quê? Cores as mais diversas. Porque você pensa num personagem, em algo que você queira fazer, que a gente fala, ah, é o fio de amigurumi, eu só vou fazer amigurumi. Você pode crochetar a peça que você quiser. Um trilho de mesa, pensa numa peça. Ele faz para você. E quando a gente olha, aqui na bancada eu não tenho nem 10%. São 53 cores absurdamente lindas. Então, a sua imaginação voa longe. Aquela peça que você quer criar, aquelas cores diferenciadas, a Círculo te dá essa possibilidade colocando o fio amigurumi à sua disposição. Gente, está à venda nos principais armarinhos do Brasil. A venda online também. Quando a gente compra fios da Círculo, a gente sabe que a gente está comprando uma garantia de qualidade, que é fundamental para você que faz artesanato e satisfação. Você fica satisfeito. E para quem vende, o cliente fica mais satisfeito ainda. O Claudio, quero mais informações, que eu adoro. Aliás, a Círculo não é mega arrasou, hein? Nossa. Nossa, que estande. Nilce, amores, vamos lá. Vamos para o site. O site é de Caio Queixo assim, ó. Tem receitas gratuitas. Até de costura tem receita. www.circulo.com.br Instagram é o arroba Círculo Produtos. E eu faço questão de passar aqui para vocês também. Sempre tem um 0800 que a produção vai colocar aqui para mim. Que é um 0800 para mais informações. Ah, onde eu moro em tal cidade? Onde que tem uma loja, um armarinho? Pode ligar no 0800 deles também. E o que mais que eu teria que falar para vocês? Falei já do site. Ah, o aplicativo. Love Círculo, para você ter no seu celular. E lá deve ter hoje mais de... Não, são mais de 4 mil receitas no site. 4 mil receitas você vai chegar no site. E ainda tem... E no aplicativo... Ixi, vai de perder as contas, meu povo. Ebook, tem vários. Fora isso, tem todos os eventos. Círculo é círculo. Círculo é círculo. Elá, as suas redes sociais. É o meu nome. Elá Camarena. Elá Camarena. Todas elas. Meu blog. Vamos contar. A gente vai gravar uns stories. Eu não chamei ela de Elá Macarena. A gente começou... É, Macarena. Camarena. Muito bom. Lora. Pode ser Macarena. Eu amei. Ficou legal. Ficou até roxa. Obrigada, paixão. Linda. Imagina, eu que agradeço. Intervalo na volta. Atenção Francisco. Pintura em gesso. São Francisco de Assis com Wagner Leopoldino. É um VT até já. De volta. Olha que imagem linda de São Francisco de Assis. É uma pintura em gesso que a gente vai ter muitas dicas agora com ele, Wagner Leopoldino. Vamos ver? Oi, Claudinha. Aqui é o Wagner de Rio Negrinho, Santa Catarina. Estou feliz de estar participando do programa Vitrine do Artesanato. E hoje eu quero ensinar para vocês essa peça de São Francisco de Assis aqui, ó. Muito bonita para vocês decorarem aí a casa de vocês, o jardim. Uma peça super fácil. Uma peça que você pode fazer e ganhar dinheiro com essas técnicas. E você pode aplicar no vidro, na madeira, no gesso. Vamos lá aprender? Aqui a gente vai começar primeiro com o tom pele. A primeira coisa numa imagem é fazer uma limpeza nela. Tirar todo o pó, tá? Pega um pincel seco e você vai passar tirando todo o pó. Porque ela sempre tem uma sujeirinha e para ficar um acabamento perfeito é bom tirar, tá? Não precisa outra preparação na peça. Aí a gente já vem direto com a tinta, ó. Eu vou pegar um pincel de cerdas macias. Um pincel velho que você tiver, que é melhor para o gesso, tá? E vou começar com o tom pele, ó. Tinta acrílica fosca ou tinta PVA, tá? E vou pintar normalmente, ó. Na minha peça, ó. Se a tinta estiver grossa, pode diluir ela em um pouquinho de água também. Para o trabalho ficar mais bonito, tá? Vou passar tudo que for pele aqui na imagem. Eu vou passar duas de mão dessa cor. Eu passo uma seco e passo a segunda. Agora, para o cabelo, para fazer o cabelo e a barba, eu vou misturar um tom de castanho com um pouquinho de marrom, tá? Para ficar... Não vou usar o marrom puro para não ficar muito forte, tá? Então, eu vou pintar toda essa parte aqui, ó. Do cabelo e da barba dele. Então, agora, pessoal, nós vamos fazer um aguado para dar cor na pele dele, tá? Então, aqui, como eu pintei de pele, eu vou fazer esse aguado num tom de salmão. Um tom sempre mais escuro. Eu vou pegar água no pincel e um pouquinho da tinta. Vou diluir ela aqui, ó. E vou passar só na parte da pele dele, tá? Não faz mal ali que suje o cabelo e o bigode, a barba. Depois, vocês retocam ali, tá? Eu passo, ó. Pego um paninho e tiro o excesso, ó. Sabe? Tiro o excesso. Já vai dar um sombreado no rostinho dele, tá? Agora, pessoal, aqui a gente vai para a roupa, então, tá? O hábito de São Francisco é um marrom. Você pode fazer um marrom mais claro ou um mais escuro. Eu vou trabalhar com um mais escuro aqui, porque depois eu vou jogar uma luz. Aí, vai aplicar em toda a peça. Uma de mão é o suficiente para... Aqui, para essa etapa aqui da peça, tá? Ó. Toda a peça. Então, agora a gente vai trabalhar um efeito de luz na vestimenta dele, tá? Para dar aquele efeito legal na pintura. Eu vou pegar um pincel de cabo amarelo seco. Eu vou pegar um tom de castanho, tá? Ou pode ser um marrom bem claro. Vou pegar aqui um tom desse também marronzinho mais escuro aqui, ó. Misturo aqui. E tiro o excesso num paninho seco. E eu vou só esfregar na minha peça, ó. Ó. Só esfregar. Vou pegar mais um pouquinho. Agora, eu vou pegar um tomzinho de amarelo junto. Um amarelo bem claro, ó. Tiro o excesso. Ó. Agora, ele tá aparecendo bem o efeito, ó. Vou pegar mais um pouquinho desse marrom escuro. Aí, vocês podem deixar umas partes mais com marrom escuro, ó. Que fica bonito também. Já dá um envelhecimento na peça. Outras partes mais claras com esse toquezinho ali desse amarelo mais claro. E você vem fazendo isso na peça toda, ó. Só esfrega, ó. Não precisa fazer mais nada, ó. Pode dar umas batidinhas também, ó. Pra intensificar. Então, agora, vamos fazer o rostinho dele ali, os olhos e a sobrancelha. Essa imagem, ele tá com os olhos fechados, tá? Então, eu vou pegar um pouquinho do marrom, tá? Escuro. Pode ser o preto também. E vou diluir num pouquinho de água. Um pincel bem fininho, ó. Vou fazer um risquinho ali dentro, ó. Vou fazer do outro lado. Tá? Aí, pra sobrancelha, eu vou pegar um pouquinho do marrom mais claro. Com o escuro, vou fazer essa misturinha ali, ó. Um pouquinho de água sempre. Esse pincel filete sempre usa água pra diluir a tinta. E vou acompanhar o contorno ali que tem na peça, ó. Passa outra. Ó. Coloca perto e vem soltando de leve, ó. Pra boca, eu vou pegar um pouquinho de um salmão. A mesma cor que eu utilizei ele pra fazer o aguado, pra dar esse sombreado. Eu vou utilizar na boca dele aqui, ó. Vou passar. Pincel fininho também, ó. Só preenche ali, ó. O desenho da peça, ó. Então, pessoal. Pra finalizar ele, antes do envelhecimento, eu vou impermeabilizar a peça, tá? Mas antes de fazer essa vedação, essa impermeabilização, aqui a cruz eu pintei de vermelho, o cordão de branco e os passarinhos brancos, tá? Então, eu vou impermeabilizar e daí eu já venho com o envelhecimento. Pra finalizar de vez a nossa peça, eu vou fazer um leve envelhecimento, tá? Então, eu vou pegar cera em color, pode ser cera de chão, e um pouquinho de betume da Judéia em cera, tá? Pega um pouquinho dos dois, ó. Mais cera do que betume, porque eu não quero uma coisa muito forte, um envelhecimento forte, quero bem suave. Aí eu venho, ó, com o pincelado de cabo amarelo seco, passo ali nas minhas partes que eu quero envelhecer, ó. Pego um paninho seco, limpo e tiro todo o excesso, ó. E a nossa peça está finalizada. Então, pessoal, pra valorizar ainda mais a sua peça, você pode fazer um ninho de musgo, pegar um musgo seco, você pode comprar na floricultura, ou pegar de alguma árvore que você tiver na tua casa um pouquinho, e fazer um ninho, ó, e colocar ali nas mãozinhas da imagem, ó, nas mãozinhas de São Francisco, ó, tá? Aí você pode modelar uns ovinhos de biscuit de massa branca, ó, e também colocar ali, ó. Olha que graça que fica pra você decorar aí o seu jardim, a sua casa, o seu altar, com as bênçãos de São Francisco de Assis. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa peça. Façam aí, as técnicas são bem simples, bem fáceis. Quero agradecer a oportunidade de participar do programa, agradecer a Cláudia, toda a equipe aí do programa. Espero mais vezes, participar mais vezes, né? Visitem lá o meu Instagram, Wagner Léo, tem muitas ideias legais lá pra vocês verem, de peças, de técnicas. Um abraço pra vocês e até a próxima. Wagner, parabéns! E olha, muito obrigada, porque essa imagem que eu mostrei pra vocês, antes de chamar o VT, é minha, eu ganhei de presente, né? Eu vou deixar um cantinho na minha casa e pedir muitas bênçãos pro meu cão, João. Ai! Posso falar dele que eu me emociono. Agora, você vai se emocionar com o preço dessas tintas. Aqui são tintas PVA, que tá com preço absurdamente em conta. Quando a gente fala em tinta PVA, a gente quer aquele efeito clássico nos nossos trabalhos, né? Ao mesmo tempo, a gente quer efeitos os mais diversos pra fazer luz, pra fazer sombra e tinta PVA fosco, 100ml. Gente, as cores são deslumbrantes. Eu tenho cores fortes, tons mais abertos, tons mais fechados, mais neutros. Olha esse verde que lindo que tá, esse azul também. Aí tem uma outra gama aqui de verde, um outro tipo de azul e outras cores lindas. Porque quem trabalha em casa com pintura, é bacana que você tenha essa variedade de cores. Quanto mais cores você tiver, mais você vai ter criatividade pra você poder pintar, criando os mais diversos efeitos, texturas, por que não, fazendo umas misturinhas. Eu ficaria um tempão falando. Aí você tá assim, Cláudia, você falou que o preço tá absurdamente bom. Eu já olhei essa ficha várias vezes pra não falar bobaixo, pra não trocar nomes, sabe? Ou número. Sabe quanto? 5,90 cada um lá. 5 reais e 90 centavos. Estão pedindo pra falar pra vocês o seguinte, até durarem os estoques. O estoque tá razoável. Mas gente, quando a gente anuncia um preço de tinta 5,90, não dura uma semana. Corre e liga no 0800 380 2000. Vocês podem comprar também bem fácil, apontando a câmera do celular para o QR Code, mandando um WhatsApp, que é muito fácil também, no 11 96633 5510. Ou, já sabe, a loja virtual vitrine do artesanato.com.br. Gente, 5,90. 5 reais e 90 centavos tinta PVA fosco. Eu gosto muito do fosco. Acho que dá uma... Traz um trabalho diferenciado. Olha, é uma alegria tão grande estar com vocês. Aliás, eu queria mandar um beijo. Eu nunca tenho tempo de mandar um beijo pra vocês que me abraçaram, que me agarraram a mim. O Gabriel Negabis, a Carol, na última Mega Artesanal que voltou, não tenho como agradecer vocês. Quem não foi na Mega esse ano, com certeza vai o ano que vem. Fiquem bem, façam artesanato, que a família de vocês seja muito abençoada, através dele, o nosso Divino Pai Eterno. Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!